Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é João e bem-vindos a mais uma aula de inglês. Com eu hoje, Ed. Ed, gostaria de falar um oi para o pessoal. Hello, João. Hello, students. I'll be the moderator today. Ou seja, o moderador hoje. Tudo o que vocês falarem aí no chat, passarei para o João ainda. É isso aí. Ok, so be prepared. Estejam preparados para as interações hoje que o Ed vai me contar tudo. Não é isso aí? Exatamente. Não precisa falar presente no chat, gente. Isso, presente não precisa mais. Só um recadinho já para vocês no começo da aula. Lembrando que todo sábado agora a gente tem uma aula extra de inglês. Começa às 14 horas. A gente teve aí nos três ou quatro últimos sábados. Tem gente que já está acompanhando. Quem quer um pouquinho mais de inglês, vai lá. Às 14 horas, vocês têm uma aula extra de inglês. Diferente do que a gente está usando aqui. É diferente do caderno do aluno. Realmente é algo extra. É um assunto diferente. Ok? Então, procurem assistir. As duas horas no aplicativo de todos os canais. Então, entra lá no seu canal, na sua série e assiste a aula às 14 horas. Tudo bem? E já que o Ed mencionou que vai contar tudo o que vocês falarem lá no chat, vamos começar falando do pessoal que participou na aula passada. Desde já agradecemos todos aqueles que falaram yes, no, participaram, interagiram com a gente. E a gente vai destacar alguns que deram respostas longas. Então, a gente tem aqui o Hugo, Marcelo, a Thaís Fernandes, provavelmente, Luiz Felipe, Amanda, a Stephanie. Todos aí participando, dando respostas longas. A aula passada a gente deu uma viajada pelo país, pelo Brasil, pelo mundo. E a Larissa falou que já conhece lá a Chapada Diamantina. Não conheço ainda. Espero que seja legal. Você já conhece, Ed? Chapada? Not yet, but I want to. Vamos lá, né? Então, temos aí que... Deixa eu ver aqui. O Andralas, Andralas F. falou assim, I want to go to London to see where Doctor Who was filmed. Eu quero ir pra Londres pra conhecer onde foi filmado Doctor Who, aquela série. Você conhece, Ed? London or Doctor Who? London or both. Bom, a London I've been there. A London eu fui, agora o Doctor Who eu lhe assisti muito pouco. Muito pouco. Ok, Doctor Who, bem interessante. Ele viaja também, né? Dentro daquela maquininha dele lá. É bem interessante essa série. Ok? Os professores que também nos ajudaram na aula passada estão aqui participando da aula, fazendo perguntas. Então, a Tatiana Vieira, provavelmente, Mara Regina, Mariana Gomes, ok? A gente tem aqui gente perguntando como conseguir os vídeos. Então, pessoal, tava realmente tendo um problema com o nosso repositório, agora parece que já está ok. Então, dentro do próprio aplicativo, você pode assistir ao vídeo da aula, pra assistir a aula novamente, e um pouco abaixo do local onde você clica pra ver o vídeo, aparecem os anexos. Aí você pode baixar também os arquivos lá, os slides, os PPTs, qualquer outro arquivo que a gente tenha anexado pra vocês. Então, agora acho que já vai funcionar. Se não der hoje, experimenta amanhã, que eu conversei lá com a parte técnica, porque professores me perguntaram a semana passada no chat, e aí, olhando depois, eu fui fazer a pesquisa. A Aline de Paula participando da aula, a Cláudia também participando, o que mais? É, acho que é isso. Teve gente que perguntou como eu fiz o vídeo lá, usando o Google Earth. Entrei, realmente, eu usei o Google Earth, né, aquele aplicativo que a gente tem, e gravei a minha voz em cima do vídeo, fazendo aquele vídeo viajando aí pelo mundo. É bem interessante, é uma ferramenta nova, eu também não conhecia, e fui aprendendo. A gente tá aprendendo um monte de coisa, né, Ed? Ah, sim, os professores estão se reinventando, né, a gente tá usando tudo que é tecnologia nova, a gente vai testando. Tudo que pode, a gente vai aprendendo e vai tentando trazer pra vocês aí, tá bom? Na aula passada, eu peguei algumas sentenças aqui pra gente poder dar uma acertada. Então, nós tivemos aqui duas sentenças, e vamos dar uma olhadinha nelas, né, Ed? Temos aqui, ó, I like to go to France very romantic. Podemos dar um jeito nessa sentença? É, se a pessoa vai pra França todo ano, ela pode falar, I like to go to France, né, ou será que é Franca em São Paulo? É, tinha lá um cedilhazinho, então é França mesmo. Isso, então, eu gostaria de ir pra França? Eu gostaria, porque essa justamente foi a pergunta que nós fizemos, né, que lugar você gostaria de conhecer? Então, ficou faltando aqui nesse pedacinho, aquele apostrofe de, que é o nosso would, I would like, ok? Então, I'd like to go to, posso mudar o nome do país, né? France, ok? Ao invés de França, que é em português, a gente já coloca em France, que é em inglês. E aí, eu tenho esse very romantic. Ok, posso começar uma sentença nova, né, Ed? Posso colocar, it is very romantic. Então, legal, uma sentença que estava quase certa, ficaram faltando alguns detalhes aí. Mas isso que é importante, participa da aula, escreve, mesmo que esteja errado, porque a gente está aqui justamente pra dar um help pra vocês, ok? A segunda que apareceu foi essa sim. Is one of my dreams go to Japan? I like your culture. Então, né, qual é o sujeito desse is aí, João? Então, esse é o grande lance, né? Provavelmente a gente tem a tradução literal aqui do português, né? É um dos meus sonhos ir pro Japão. Porque em português a gente fala assim, e tá ok falar assim em português. Em inglês a gente precisa dar uma invertidinha nessa frase, né, Ed? É, não tem, em inglês não tem sujeito oculto, né, se a gente precisa colocar. A gente precisa de alguém lá. Então, não vou mexer em nada do que está aqui na frase, só vou inverter a ordem dela, tá? Ó, vou pegar esse pedaço que está aqui no final e jogar ele pra frente. Ok? A única coisa que eu vou acrescentar aqui, ao invés do go, é going. Porque existe uma regrinha aí em inglês que a gente precisa do verbo pra indicar o sujeito da frase. Então, ó, going to Japan is one of my dreams. Gente, legal, já ficou boa a sentença, eu só preciso trazer o meu sujeito aqui pra frente. Tudo bem? E daí a gente tem aquela sentença, I like your culture. O que eu posso fazer aqui, Ed? Alguma ideia? Você está falando que você gosta da minha cultura? É, da sua cultura? Ah, thank you. Não, né? E aí? Então, a cultura do Japão. A cultura do Japão, legal. Eu ia sugerir pra você na primeira frase, é só colocar o it na frente da frase. Eat one of my dreams, going to Japan, né? Ok. Então, o Japão a gente pode substituir por it, certo? Legal. E aí a gente pode usar o possessivo do it. Isso. Que é o nosso it. It's. Tem o apóstolo, né? Sim, isso. Então, ó, I like its culture, ou seja, a cultura do Japão. Né? Então, eu gosto da cultura do Japão. Então, a nossa sentença ficou assim. Going to Japan is one of my dreams. Ir para o Japão é um dos meus sonhos. I like its culture. Eu gosto da cultura deles, ou eu gosto da cultura do Japão. Tudo bem? Bom, estas aí foram as duas sentenças que a gente pegou lá do chat, que foi feito na aula passada. Congratulations to the students. Parabéns aí para os alunos que escreveram, participaram e se arriscaram de forma aí, uma resposta longa, completa, bonita. Ok? Vamos lá, então, para a nossa aula agora, revisando um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada e ir para frente. Nós temos lá, Ed, last class we talked about. Na aula passada, nós falamos sobre. Places around the world. Lugares ao redor do mundo. Traveling around with Google Earth. Viajando, usando o Google Earth. And verb tenses. Os tempos verbais. Simple present. Presente simples. Simple past. Passado simples. Present perfect. Aí, aí, agora present, vou traduzir para o present perfect, não dá para traduzir. Então, present perfect é um tempo que não existe aí para a gente, né? É um presente perfeito, é meio estranho falar, no way. Então, present perfect é um tempo que a gente não tem na língua portuguesa, né? Nós vimos um pouquinho dele na aula passada. Hoje a gente vai dar uma revisada, ver mais um texto sobre isso. Então, fiquem aí tranquilos. Para a nossa aula de hoje, So, for this class, you will need Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. O caderno do aluno São Paulo faz escola volume 3. Yes, your booklet. É, que é a sua apostila, o seu caderno do aluno aí. Caso você não tenha, que o R-code está lá, o QR-code está ali. Então, procurem baixá-lo. Muitas escolas já tem. Dá uma ligadinha lá, vê se já tem. E dá uma corrida, né? Se der para dar uma corrida lá na escola e pegar o caderno, vai ser bom. A gente tem mais umas três aulas desse bimestre ainda, que a gente vai usar um pouquinho dele. Tudo bem? Enquanto vocês vão pegar lá, caneta, caderno, vamos falar das habilidades com os professores. Ed, o que a gente tem lá nas habilidades? Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais, fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Exato. O nosso título da aula de hoje é Seven Wonders, que são... As Sete Maravilhas. As Sete Maravilhas. Vocês já devem ter ouvido falar disso, e durante a nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Para falar das Sete Maravilhas, a gente vai revisar um pouco daquilo que nós vimos na aula passada. Então, nós temos aqui três imagens, são as imagens que nós vimos na aula passada, então vocês devem se lembrar. Quais são os nomes desses ícones em Londres? Você se lembra? Alright, one minute, um minutinho para vocês lá no chat escreverem para a gente os nomes. Um, dois, três e o nome de cada um deles que nós vimos lá. Alright? One minute, have fun. Um minuto, se divirtam. Go! One minute, have fun. One minute, have fun. Okay, one minute is up. O minuto acabou, Ed. Temos alguma interação? Isso, ó. O William respondeu daquele jeito que eu sempre peço aí para vocês responderem de uma vez. Todos juntos. Então, ele colocou Two Peer Bus, World Eye, and Big Bang. Só que muita gente, João, respondeu Big Bang, B-A-N-G, aí, B-A-N-G. Like Bang Bang, like? É, Bang, de explosão, isso. De explosão. Ou do seriado, né, Big Bang Theory, né? Big Bang Theory. Teoria do Big Bang. Então, e aí tem... Só que o Eduardo colocou Big Bang, B-A-N, aí. Ah, legal. B-A-N. Vamos ver aqui o nome deles direitinho. Agora está aparecendo ali para vocês, ó. Double Decker, que é o bus, o London Eye e o Big Bang. Right? Sim, são nomes aí que não dá para traduzir, que é o Olho de Londres, né? É, o Olho de Londres não dá para a gente ver. Big Bang também é o nome lá do reloginho, não é isso? Na verdade, da torre, né? Do reloginho grande. E o Double Decker Bus é o ônibus de dois andares que a gente tem lá, ok? Na aula passada, nós lemos um texto aí sobre o London Eye, ok? Hoje nós vamos ver um texto sobre o Big Bang, né? E vamos entender um pouquinho mais sobre ele. E vamos ver o que vocês vão ter que fazer agora nesse texto. Então, na tela para vocês, está aparecendo lá. Read the text about Big Bang, underline the verbs. Lê o texto sobre o Big Bang e sublinhe os verbos. Ok, vocês não vão sublinhar, porque, de novo, vocês não têm esse texto, né? É um texto que eu preparei para esta aula. Vocês vão escrever, então, no chat, todos os verbos que vocês encontrarem ali. Facilitem a vida do Ed, mandem todos de uma vez. Não vai escrever is, depois, não. Então, manda tudo junto, ok? Mandem todos os verbos que vocês encontrarem. Depois, na volta, vocês vão ler esse texto. De novo, não se preocupem agora em entender tudo que está escrito nele. Só localizem os verbos, porque depois a gente vai ler juntos e traduzi-lo, ok? Então, fiquem tranquilos com relação a entender o texto. Eu vou dar dois minutos para vocês acharem os verbos. O entendimento, depois, a gente vai fazer junto, tá? Go there, two minutes, have fun. 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 Vamos ver o que a gente tem. Bastante? Sim, gente, lembrando para colocar todas de uma vez, né? Se não, fica... A pessoa colocou esse, esse, igual a Sarah, esse. Aí depois o Guilherme, called, is designed, was it. O Daniel, broke, was built. O Gabriel, is, was called. Aí a Sofia Ribeiro, ela respondeu toda de uma vez. Is, hang, is called, was, was renamed, designed has worked. Muito bem, Sofia, obrigado. A gente não pode deixar de falar que eles estão trabalhando aí de forma colaborativa, né? Um está ajudando o outro. Um começa, o outro continua, o outro vai e termina. Tudo bem, né? A gente sabe que, às vezes, a gente está escrevendo, principalmente no celular, né? A gente escreve, apertou ali, o negócio sobe. Eu sei que realmente é mais difícil no celular. Mas legal, a gente tem aí várias respostas que estão corretas. E agora sim, vamos dar uma olhada para esse texto, de uma maneira mais aprofundada. Todos os verbos estão ali para vocês. Então, nós colocamos cores diferentes, ó. Amarelinhos são os verbos que estão no presente. Lembrando que a aula passada a gente trabalhou aí com esses tempos verbais, né? Os rosas a gente tem no passado. E aquele verdinho que está ali está no present perfect, que nós não traduzimos, né? Ele tem o has mais outro verbo no participio. Tudo bem? Então, vamos lá ler o texto agora e traduzir aos pouquinhos. Você me ajuda, Ed? Sure. Big Ben é o apelido de um sino que fica pendurado na torre do relógio da extremidade norte das casas do parlamento. Oficialmente, a própria torre é chamada de Elizabeth Tower. Yes, Elizabeth Tower. Elizabeth. Elizabeth. It was previously known as the Clock Tower. Era anteriormente conhecida como Torre do Relógio. But was renamed in September 2012 as a tribute to the Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II. Mas foi rebatizada em setembro de 2012 como homenagem ao jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Designed by Edmund Beckett Denison. Desenhada por Edmund Beckett Denison. The clock took 13 years to be built. O relógio levou 13 anos para ser construído. It has worked continuously since 1859. Funcionou continuamente desde 1859. Except for a few months in 1976 when it broke down and had to be fixed. Exceto por alguns meses em 1976, quando quebrou e teve que ser consertado. That's it. Então agora a gente tem aí o entendimento do texto total. E de novo, os verbos estão ali para a gente, né, no presente, no passado e no present perfect. Então só volta lá no texto um pouquinho mais. A gente tem ali o verbo is, que é aquele verbo que a gente, famigerado, né, do to be, que ninguém quer saber mais. Mas ele está ali. E depois aparece hands, aparece aquele s lá que eu expliquei a aula passada. Teve uma aluna que perguntou do s. Então, quem perdeu a aula passada, dá uma olhadinha lá no repositório, vai lá para o YouTube, que ficou bem explicado a dúvida da aluna que tinha. Quando coloca esse s, eu dei uma revisada na aula passada. Não vamos fazer isso de novo, né. E aí o verbo is called, que é, foi chamado, ou é chamado de. É uma voz passiva aí, né, eu tenho o verbo to be e o verbo na terceira coluna. E aí a gente trabalhou isso também. Depois os verbos no passado, a gente tem voz passiva no passado também, was renamed, was known. Designed também é uma voz passiva escondidinha ali, mas é, ok. E lá embaixo broke down, quando o relógio quebrou, and had to be fixed. Outra voz passiva, teve que ser consertado. E o has worked, o verdinho ele está ali justamente por isso, né, ó. Desde 1959 o relógio tem trabalhado. Só parou naquele ano ali por alguns meses. Então, quando começou no passado e continua até o presente, a gente tem que usar esse tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Não é isso, Ed? É isso aí. Fazendo propaganda da minha aula, da minha aula do oitavo ano, da última terça-feira, tem a explicação também de Present Perfect. Vocês podem pegar lá, quem está com dúvida pode colocar lá e assistir também, né. Do oitavo ano, né. Aprofundar isso. Isso, então, lembra, volta e revisa. A gente está na segunda série do Médio, mas tudo agora é uma revisão daquilo que nós já vimos desde cedo, né, desde lá do sexto ano. Vai lá, dá uma revisada, é sempre bom revisar. E agora a gente vai fazer uma recapitulação do que é latitude e longitude, que nós trabalhamos aí excessivamente desde o início do vimestre. Latitude e longitude, a gente já trabalhou o plano cartesiano com a latitude e longitude, a rosa dos ventos, fizemos aí uma série de coisas para entender o que é isso, né. Então, na tela para vocês aparece lá latitude e longitude, são os mind maps que nós trabalhamos. Então, Ed, vamos começar com latitude primeiro? E a gente tem lá em cima, north, equator, equator, hemispheres, hemisférios, south, sul, imaginary grid, grade imaginária ou linhas imaginárias, né. São as linhas, that's it, and flat lines. São as linhas retas. Sim, as linhas chatinhas, né, que são as verticais. Depois, para longitude, para longitude a gente tem lá em cima, meridian. Meridiano. East. Leste. Imaginary grid. Que são as linhas imaginárias. Hemisfério. A grade imaginária. Hemisférios. Hemisférios. Tall lines. Linhas verticais. Yes. And west. Oeste. Então, nós vimos aí que o vocabulário, ele se repede tanto em latitude quanto em longitude. Então, nós trabalhamos já isso, já sabemos, eu espero que esteja tudo bem. Então, agora a gente vai ver um diálogozinho que está lá na página 111 do caderno do aluno de vocês. Ok? Então, esse diálogo está lá, quem tem o caderno, pode olhar no caderno também e pode sublinhar os verbinhos. Vamos fazer a mesma coisa. Vou dar um minuto rapidinho para vocês no chat para sublinhar os verbos. No seu caderno e para quem está respondendo aí no chat, manda todos de uma vez para o Ed Lê para mim. Ok? Não são muitos dessa vez. Vai lá, escreve os verbos em um minutinho. Go there! No seu caderno e para o Ed Lê para mim. No seu caderno e para o Ed Lê para mim. Ok, nós estamos de volta, Ed. Conseguiram achar os verbos? A Fernanda respondeu, no, did, is, are. Ela pegou quase o verbo de chuba inteiro. A Helen Brito respondeu, no, are, called, read, is. E a Maria Luiza respondeu, did, no, are, called, did, is, read, are, does, stand. E colocou stands ainda de parênteses. Legal, então, colocou todos os verbinhos que apareceram lá. Na tela, eles estão aparecendo sublinhados aí para vocês. Então, vamos dar uma destacada nos verbos. Depois, eu e o Ed, a gente vai ler o diálogo, traduzir também. Então, did you know? Você sabia? O primeiro aí tem o auxiliar did, que é para fazer a pergunta no passado. Nós vimos a aula passada. Depois, are, called. São chamadas. Depois, o auxiliar did, no, yes, I did. Sim, aí, sabia. Eu sabia nesse caso. Are, called. São chamadas. Legal. Is, read. É, lida. Depois, repete, is, read. Ed, e aí tem are, são, does the w stand for? Que é o w significa ou representa. Representa, isso. E depois, stands for. Representa. Legal. Então, Ed, agora vamos ler o diálogo primeiro, só em inglês, e depois a gente faz a tradução. Tudo bem? Então, nesse momento, vocês vão prestar atenção no diálogo em inglês. Presta atenção na entonação e como vão aí o ritmo das perguntas. Tá? Ed, I am A and you are B. Sure. Okay. There we go. Did you know that the horizontal lines on the map are called latitude? Yes, I did. And vertical lines are called longitude. Latitude is read first and longitude is read second. They are imaginary lines. What does the w stand in 40 degrees w? It stands for west. West. Thank you. Então, lemos aí o diálogo. Esse é um tipo de exercício que vocês podem fazer em casa, pessoal. Então, pega um amigo aí que você tem mais afinidade, faz uma ligação de WhatsApp aí e tenta gravar esse diálogo e depois você pode compartilhar lá no Eu no CMSP. Ok? Tentem fazer esse tipo de exercício porque eu vou melhorar a minha pronúncia desse jeito. Tem dificuldade? Revê essa parte da aula e tenta imitar a nossa pronúncia aqui do Ed e minha. Tudo bem? Ed, vamos traduzir agora então? Ok. Did you know that horizontal lines on the map are called latitude? Você sabia que as linhas horizontais do mapa são chamadas de latitude? Yes, I did. Sim, sabia. And vertical lines are called longitude. E as linhas verticais são chamadas de longitude. Latitude is read first and longitude is read second. Latitude é lida primeiro e a longitude é lida depois. They are imaginary lines. Elas são linhas imaginárias. What does the W stand for in 40 degrees W? O que o W representa em 40 graus W? It stands for west. Ela representa o west. Legal. O west. O west. O west. O west. É a parecida pronúncia, né? West. O west. Então, legal. É isso mesmo. Now people, a little job for you. Um pequeno trabalho para vocês. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Pode ir lá usar o Google Maps, pode usar o Google Earth, o que vocês quiserem para poder descobrir que local é esse, tá? Então, vocês têm aqui. How do you read these numbers? Como você lê esses números? Eu não vou ler o número porque você vai ter que ler para mim. Você vai ter que escrever por extenso esses números lá no chat, tudo bem? Então, tem latitude. Latitude. Longitude. Longitude. Então, tem um número ali na frente. Você vai escrever esse número por extenso lá no chat. Vamos ver se você vai conseguir. This is the location of a monument in Mexico. Esse é a localização do monumento no México. What is it called? O que ele é chamado? Ok. Então, vocês vão ter aí dois minutinhos lá no chat para escrever esses números por extenso. Quero ver como é que está o número de vocês por extenso. Será que eles vão conseguir? Sim, claro. Então, e tentar também localizar. Vai lá para o Google Maps, para o Google Earth e tenta localizar qual é esse endereço de latitude e longitude. A gente já deu a dica aí que é um monumento no México. Vamos ver se vocês conseguem descobrir o nome deles. Ok? Two minutes. Dois minutos. Vão lá. Have fun. Se divirtam. Vão lá. Tchau. 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 Ok, we are back with the numbers. Estamos de volta com os números, Ed. Foi uma luta. Vamos lá. Foi meio de problema que a gente colocou só primeiros. Aí a gente colocou 20. Aí, vamos lá. Ok. Aí, ó. A Adriele, 20, 40, 40, 35. Aí o Vitor colocou daquele jeito que a gente gosta. Ele colocou em completa. 20, 40, 35, 88. Aí depois a segunda. 88, 34, 31.0. Ok. Até que o povo está indo lá. E aí, você quer dos monumentos? Isso. O pessoal entrou na polêmica aí se era Acapulco, né? O João falou, monumento de Tulum. O Lucas Machu Picchu. Acho que Machu Picchu é um peru, hein, Lucas? Que lindo. E o Gabriel Henrique. That's the Mayan Pyramid of Cucucan. Cucucan. E o Gustavo Chiquen Itza. Chiquen Itza. Ó, então tivemos aí algumas respostas interessantes. E agora vai aparecer certinho para vocês na tela os números. Ok? Eu sei que é difícil escrever os números realmente quando a gente não está na prática. Mas a gente tem lá, né, Ed? 20 degrees. 20 graus. 40 minutes. 40 minutos. 35 seconds north. 35 segundos north. 88 degrees. 88 graus. 34 minutes. 34 minutos. 31 seconds west. 31 segundos oeste. E vamos ver agora qual que é o local. Quem disse que era realmente Mayan Pyramid of Cucucan? Acertou. It's located in Chichen Itza. É localizado em Chichen Itza. Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Então agora a gente vai propor três localidades. Três latitudes e longitudes. Não quero os números agora. Eu só quero os locais. Então, se você conseguir colocar um local para a gente, já está bom. Mas tenta localizar o 1, o 2 e o 3. Tenta mandar tudo junto, né, Ed? Foi isso. Então, ó. Temos aqui. Find these places on a map. Encontre esses lugares no mapa. You can use Google Maps for that. Você pode usar o Google Maps para isso. Então, se você tem o Google Maps aí no seu celular, vai lá, anota esses numerozinhos e tenta colocar. E manda para a gente. Número 1, local. 2, local. 3, local. E aí o Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo, ok? Two minutes for you. Dois minutos para vocês. Go there. Have fun. O Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo. E aí o Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo. E aí o Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo. E aí o Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo. O Ed vai ler tudo para a gente quando terminar o tempo. E a Pedro colocou Repete aquela Que ela falou que ela não sabe o lugar Então lugar 1 O local 1 é em Paris Na Europa, na França Desculpa, mas eu não sei os outros lugares Legal, mesmo não sabendo tudo Conseguiu responder pra gente em inglês E agora a gente vai ver um pouquinho Sobre esses locais Então vamos lá para o primeiro O place number 1 Está ali pra vocês 48, 51, 30 Point 1 North Que são os números que estão ali em cima E 17, não 2, 17, 41, 3 East Aí fica a Eiffel Tower Não é isso, Ed? Paris, França Batizada depois com o nome do engenheiro Gustavo Eiffel Foi construída de 1887 a 1889 Então temos aí a primeira O primeiro dos locais que a gente viu pra vocês acharem E com isso, Ed, com essa ideia Eles podem criar um joguinho E pedir para os colegas acharem os locais também Procura colocar Depois a gente vai dar uma dica aí pra vocês fazerem Esse gamezinho aí O nosso place 2 Está na tela pra vocês agora E os números aparecem 29, 58, 45, 3 São os números que estão aparecendo lá Precisamos traduzir, Ed? Eu acho que não, né? Não Agora a segunda parte 31, 8, 3.1 East A segunda parte que é a longitude E aí a gente tem The Great Pyramid of Giza A Grande Pirâmide de Giza Cairo, Egypt Cairo, Egito Also known as the Pyramid of Cheops Também conhecida como a Pirâmide de Cheops Is the oldest of the seven wonders of the ancient world É a mais antiga das sete maravilhas do mundo antigo Exatamente Então a gente tem as maravilhas do mundo antigo e as dos novos, né? E o próximo a gente tem aqui 13, 9, 36, South E 72, 32, 24, West Machu Picchu Machu Picchu Cusco, Peru Cusco, Peru Located in Cusco Cusco Region, sorry Localizado na região de Cusco Is a 15th century Inca citadel É uma cidadela inca do século XV In 2007, it was voted one of the new seven wonders of the world Em 2007, foi votado como uma das novas sete maravilhas do mundo Perfeito Então, agora vamos ver o que a gente pode fazer para a nossa próxima aula, ok? Então, ó What is next? O que vem próximo? We mentioned that Machu Picchu is one of the seven wonders of the modern world Nós mencionamos que Machu Picchu é uma das sete maravilhas do mundo moderno Do you know the other six? Você conhece as outras seis? Make a video Use, oh, sorry Make a video Faça um video Use o Google Earth e narrate your itinerary Use o Google Earth e narre o seu itinerário Describendo os lugares que você visitar You can use the video from last class as a model Você pode usar o vídeo da aula passada com o modelo Então, quem não assistiu a aula passada Assiste o videozinho para fazer o modelo E aí você pode share it with us, né? Compartilha com a gente aí usando a hashtag que está anotada ali para vocês Hashtag eu no CMSP Tudo bem? Então, essa é a atividade que vocês podem fazer Se quiserem fazer um jogo com os amigos de vocês também Criem lugares que vocês gostariam de visitar Mandem para eles as latitudes e longitudes E peçam para que eles adivinhem, tá? E agora, está na hora de falar tchau Mas antes tem aí o QR Code da nossa aula Não deixem de responder a pesquisa Copiem aí o link reduzido Já acessem o QR Code E coloquem a resposta lá Tudo bem, Ed? Hora de falar tchau? Yes, see you So, bye bye everybody Have a nice weekend Bye bye See you A escola pode estar distante Mas as aulas não Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online De aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino Durante a quarentena O acesso à internet é gratuito E você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura Baixe o aplicativo E estude E estude